O livro, agora à sua disposição, Um Homem de Atitude e Ação. A biografia do nosso querido e amado pastor Pedro Salvador de Azevedo, apresentado pela pastora e educadora Juséia Azevedo. Tem duas versões, uma para você comprar preto e branco e outra coloridos. Você escolhe, se você quiser o livro preto e branco, está R$ 34,56. Já vou lhe mostrar já já o colorido. Está aí a capa da frente, a capa de trás. Vamos lá em 3D? Vamos ver como ficou em 3D. Está aí para você ver, 190 páginas. Está aí a biografia do amado pastor Pedro Salvador de Azevedo. Você vai conferir 180 graus. Vamos lá olhar agora a orelha do livro, as abas. Está aí. Melhor é o homem paciente do que o guerreiro. Mais vale controlar seu espírito do que conquistar uma cidade. Provérbios 16,32 NVI. Nova versão tradicional. Está aí a família, os quatro filhos do pastor Pedro Salvador. Nós estávamos esperando por você. Seja bem-vindo à minha vida. Vamos te contar tudo. Tirando as abas, já vou já já mostrar para você agora a versão colorida. Essa é preto e branco. A versão colorida está aí. Já está na tua tela. Já é R$ 74,94. Preto e branco são algumas fotos de família, de amigos. Lá dentro do próprio livro está em preto e branco. Mas você pode comprar colorido também. Aí já vai para R$ 74,00. Fica do seu gosto. É a mesma capa. Eu sou o pastor e escritor Elias Viana. Quem apresenta o livro é a nossa educadora, a pastora Juséia. Está aí para você em 3D. Vou novamente abrir a exaba. É a mesma coisa. A única diferença é que esse daqui, todas as fotos de família, homenagem da igreja, é tudo colorido. E aí, você quer um livro preto e branco, R$ 34,00. Você quer ele em colorido, aí já vai para R$ 70,00 e pouquinho também. Mas dá para você. Também você vai poder comprar na Amazon. Já já vai estar liberado em e-book. Está só terminando lá de configurar, mas já está na Amazon já. Já já a Amazon já disponibiliza. E eu venho aqui de primeira mão te mostrar este livraço aí. Quer conhecer mais sobre a vida do pastor Pedro Salvador? Olha o que eles disseram aí. Nós estávamos esperando por você. Seja bem-vindo à minha vida. Vamos te contar tudo. Você vai ficar surpreso. É cada coisa. Vai sorrir, vai chorar, vai se emocionar. Vai ter de tudo. Tem de tudo nesse livro. Está aí. Amado e querido, eu sou o pastor e escritor. Com 26 livros lançados na Amazon. Português, inglês, francês, espanhol.